Eita amor, tá uma loucura na casa da minha amiga E o que foi amor? O que aconteceu? A mãe dela e a irmã dela se perderam lá no shopping e tá todo mundo procurando elas Vale a mi Deus! Meu Deus! E quando foi isso? Foi agora meio dia e ninguém sabe por onde anda Eita amor, então nós temos que ajudar Me fala aí com a minha irmã dela É uma loura com 1,80m, com vestido branco, salto alto e com aparelho nos dentes E ela só tem 20 anos Você vai morrer E a mãe dela é... E o que foi? A mãe dela a gente vê depois Vamos logo procurar essa moça Vixe Eu vou e eu cavalo, eu vai querer, eu vou vir ao cavalo Eu vou vir, eu vou vir, tá? E eu vou...